Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Crave a Marca, que é o novo livro da Veronica Roth. Quando as pessoas falam que os autores criam universos novos para cada livro, que cada universo funciona de um jeito, tem novos personagens, a cultura é diferente, essas coisas assim, a Veronica Roth levou isso ao pé da letra porque ela criou, literalmente, um universo novo. Nesse livro aqui nós temos, na verdade, uma galáxia nova e ela é composta por diversos planetas com diversas nações. Pra mim o começo desse livro foi um pouco chato porque, como eu falei, o livro passa em um outro universo e lá eles têm uma cultura totalmente diferente daqui da Terra, no caso a galáxia em si tem uma cultura diferente. Algumas palavras pra eles significam outras coisas. Vou subir um vídeo aqui pro YouTube que vai ser explicando um pouco sobre o universo desse livro aqui. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o universo, sobre as palavras, ou entender um pouco o que se passa nesse livro, vou deixar aqui nos cards o vídeo pra você ir lá e assistir. E só que isso de ser meio monótono, digamos assim, de nada acontecer na vida deles no começo, acaba sendo legal porque você tá descobrindo uma nova cultura, com uma nova pessoa, com um universo totalmente diferente e principalmente com pessoas que têm poderes. Eu não vou explicar muito da história aqui porque, como eu já disse, eu vou falar isso no outro vídeo. Então, se você quiser entender realmente muito a história, o universo, a galáxia, vai lá assistir o outro vídeo. Aqui eu vou dar só uma situada. O livro se passa principalmente dentro de Tuva, que é um dos planetas da Assembleia. E dentro desse planeta existem duas nações, os Tuva e os Shotad. Só que eles são inimigos e rola que eles não se batem, eles não se gostam. Em um determinado dia, os Shotads invadem Tuva e sequestram dois irmãos de uma família que é afortunada. No caso, as fortunas são as pessoas que têm um futuro predestinado, que é uma coisa que vai acontecer e não vai mudar de jeito nenhum. E aí eles ficam em Shotad meio que sendo reféns. Só que acaba que ao longo dos anos, no caso esse livro se passa mais ou menos entre dois e três anos, e ao longo desse tempo o Akos meio que vai tendo liberdade. O governo de Shotad é um ditador. O cara que é o que está comandando, que é o irmão da Syra, que é a outra personagem principal, ele sequestra esses dois irmãos e meio que fazem eles terem determinados papéis ali dentro. E o papel do Akos é usar o dor da corrente dele pra aliviar as dores da Syra, que é a outra personagem principal. Todo mundo sabe que ele é um prisioneiro, mas ele não é, digamos que, visto como um prisioneiro, porque ele faz coisas que prisioneiros com certeza não fariam. Então, por isso que ele tem uma certa liberdade. Esse livro tem muito mais história que isso, muito mais detalhe, muito mais informação. É muita treta, então se você quiser realmente entender de novo, assiste lá os vídeos do card. Mas, enfim, sobre a minha opinião sobre esse livro. Eu amei muito esse livro, é muito legal. Mesmo ele sendo um pouco cansativo às vezes, eu gostei muito, porque ele te apresenta um universo completamente novo, e ele é cheio de detalhes, ele envolve poderes, ele envolve visão de futuro, ele envolve espaço. E lendo esse livro, dá pra perceber que se a Veronica Roth foi inteligente, ela vai criar muito livro em cima dessa história. E existem coisas ali que você percebe que dá pra criar um livro explicando mais aquilo. Por exemplo, dá pra criar um livro falando um pouco sobre cada planeta, dá pra criar de como foi que a tecnologia surgiu, dá pra criar sobre o início daquela sociedade, dá pra criar livro do futuro, de como que surgiram os poderes, enfim. Tem muita coisa ainda que pode ser explorado, e eu achei isso muito legal, porque é daquele tipo de livro que você vai ler, e você vai querer realmente entrar dentro da história, e você vai ficar tipo, meu Deus, por que eu nasci na Terra? Nos primeiros capítulos, quando é no ponto de vista do Akos, ele explica um pouco da cultura dele, um pouco de o que eles fazem, como eles fazem, do que eles falam, enfim, das tradições. E aí, logo depois, ele é sequestrado, e ele conhece a Syrah, e ela começa a explicar um pouco da cultura dela e das tradições dela pra ele. E acaba, no caso, explicando pra gente também. E em um determinado momento, ele começa a explicar um pouco da cultura dele pra ela. Então rola meio que essa troca. E esse é um outro ponto muito legal, porque é um detalhe muito pequenininho, e que a amizade deles vai crescendo num nível que no final já virou uma outra coisa. Então, tipo assim, é muito incrível ver o como que tudo foi se caminhando devagarinho, e quando chega no final, você nem se liga de que já aconteceu, e o mundo tá totalmente diferente. Mas pro finalzinho do livro, muitas questões ficam em aberto, que é pra justamente a gente ficar curioso e querer ler o próximo, porque foi confirmado que esse livro aqui vai ser apenas uma duologia, e é por isso que eu quero mais livros, porque eu não aceito só dois livros desse universo maravilhoso que essa mulher construiu. Ela não construiu uma galáxia nova pra escrever só dois livros. E esse livro também fala muito sobre política, sobre como que o sistema político funciona, sobre como que o mundo, ele é desigual. Tem muitas outras questões que eu gostaria de estar discutindo aqui com vocês, só que só acontecem realmente mais da metade pro final do livro, então eu não posso muito o que explicar, muita coisa. Então, não vou dar spoilers aqui do vídeo. Se vocês quiserem, podemos conversar aqui nos comentários um pouco sobre a mãe do Akus, um pouco sobre o pai da Syrah, sobre o irmão dela, sobre como que as coisas vão acontecerem. Então vamos conversar um pouco aqui nos comentários sobre esse livro, porque minha cabeça está prestes a explodir, porque é muita coisa que eu quero falar, mas eu não posso, porque... spoiler. E como eu gostei muito desse livro, em parceria com a Roku, vamos sortear um exemplar pra vocês. E para fazer isso, basta vir aqui na descrição e clicar no primeiro link, que vai ser o formulário pra você participar. E lá basta você me seguir em uma das redes sociais e estar inscrito aqui no canal. O resto é tudo opcional e quanto mais coisas você fizer, mais chances tem de ganhar o livro. Enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho